INDIÃO, MAUZEÃO INDIÃO, MAUZEÃO Tem um indião com cara de mal Olhando pra mim, o que foi que eu fiz? O indião tem uma cara de mal Acho que ele vai fazer um bacanal Ele está nu com o negócio de fora Eu tô com medo, eu quero cair fora Me tire da selva, me tire da cape Salve por favor meu fi Fuja do índio, indião no perigo Estuprador brutal, comedor geral Corra pra sua vida, não corra pra colina Vá pra sua causa, não cabra da sua alma INDIÃO, MAUZEÃO INDIÃO, MAUZEÃO Indião nos segue, nós corremos Ele nos prende, nós comemos As ultimas revisões, essa que fizemos Nós vamos morrer com pênis dentro Indião cruel, não libera ninguém Mata todo mundo, come até neném Indião do cacete, literalmente Não deixa sair, eu imploro novamente Eu não mereço morrer assim Tão jovem bonito Tão eu sim Eu sim Eu sim É É É É É Não quero mais É É E eu?